No NISC Notícias de hoje você vai ver a opinião de um sociólogo e de um historiador e da comunidade santacruzense sobre as manifestações que estão acontecendo em grande parte do país. Horta proporciona momentos de aprendizado para as crianças da Copame. A PESC divulga relatório de responsabilidade social e balanço social de 2012. E ainda, veja como foi o vestibular de inverno da UNISC. O NISC Notícias começa agora. Fique com a gente. No sábado, dia 22 de junho, a UNISC realizou a prova do vestibular de inverno 2013. O processo seletivo contou com a presença de candidatos de 470 municípios brasileiros. O listão dos aprovados foi divulgado na terça-feira, dia 25 de junho. E até o dia 5 de julho, os alunos vão ser recebidos na universidade para a realização das matrículas. Veja como foi o dia de prova. A prova única do vestibular de inverno da UNISC foi realizada na tarde do sábado, dia 22 de junho, no campo sede da instituição. O exame foi composto por 60 questões objetivas e uma redação, que teve como opções de tema, caminho da realização, maioridade penal e é possível ser feliz? Para impedir o porte de qualquer material ilícito, foram utilizados detectores de metal em todas as entradas do campus, assim como bloqueadores de celular no bloco 53. O índice de abstenção foi de 7,3%. Antes da prova, a expectativa tomou conta do campus. Estes três jovens vieram de diferentes municípios do estado para tentar uma vaga no curso de medicina. Estou bastante expectativa, consegui passar e cursar aqui. Como é que tu te preparou para o vestibular? Estou três anos fazendo cursinho, intensivo. Estou preparado, fazendo questões, o cursinho é bem preparatório. Então, agora é só mais parte psicológica mesmo. E você, como é que se preparou para o vestibular? Bom, eu peguei todas as provas anteriores da UNISC. Eu acho que dá para ter uma boa base em relação a isso e também com os vestibulares da região. Como é que se preparou para a prova? Fazendo questões, provas anteriores, estudando bastante a matéria durante o ano para estar preparado bem para a prova. A expectativa é boa? Sim, sim. Consegui os meus lugares, de preferência. Eduardo veio acompanhar um grupo de 60 jovens de Chapecó, Santa Catarina, que também estão na disputa por uma vaga na medicina. Já é o segundo ano que a gente traz alunos aqui para Santa Cruz do Sul. Então, o pessoal está ouvindo falar muito bem da UNISC aqui em Santa Cruz. Tem alunos que estudam em turno integral, principalmente o pessoal que quer medicina, aulas de manhã e tarde. O pessoal que vem fazendo no Rio Grande do Sul, a parte de Santa Catarina, então a gente tem que fazer aulas especiais, geografia e história do Rio Grande do Sul para esses alunos. Mas estudantes que quer medicina tem que estar estudando 10 horas por dia, 8, 10 horas por dia, no mínimo, para conseguir, porque a concorrência está cada vez maior. Na semana em que a UNISC completa 20 anos, mais de 6 mil jovens de 19 estados do Brasil disputaram 895 vagas no processo seletivo de inverno. O curso de medicina esteve mais uma vez como o mais concorrido. É um curso que traz alunos de todos os lugares, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e outras regiões, especialmente do Brasil. E os alunos da medicina propagam o curso. São os amigos, os parentes, os familiares trazem os seus filhos para cá. E são vários motivos. Santa Cruz é uma cidade do interior, ela não sofre todos os problemas de violência, tem uma estrutura interessante. Então, o que acontece? Os pais também ficam tranquilos em relação a isso. O curso é de ótima qualidade, tem uma avaliação, nota, conceito 4. Isso significa uma nota ótima, excelente. E penso eu que a imagem consolidada da nossa universidade, enquanto instituição universitária, comunitária, de fato está acontecendo. Equivale a um vestibular de verão. São cerca de 20 cursos ofertados. No verão nós ofertamos quase 50 e o número de inscritos foi quase o mesmo. E a procura foi boa em muitos cursos. Tem muitos cursos com destaque. Todos os cursos ofertados, os alunos que se inscreveram, eles ingressarão, ou em turmas específicas, ou em turmas já existentes. Então, não houve nenhum cancelamento de ingresso. Esse é um dado muito significativo, considerando o vestibular de inverno, que sempre tem uma procura menor. Então, é o décimo primeiro vestibular seguido com o crescimento. Comparando inverno com inverno, comparando verão com verão. Então, é um crescimento consistente ao longo do tempo. As manifestações que estão acontecendo em grande parte do Brasil são marcadas por muitos desejos de melhorias no país. Nós acompanhamos o protesto do dia 26 de junho em Santa Cruz do Sul e ouvimos as reivindicações de quem estava nas ruas. Além disso, buscamos compreender a partir da história e da sociologia as características dos movimentos e como as pessoas se relacionam com eles. O grande movimento de massa que nós tivemos no Brasil foi a saída do Collor, em 1992. Foi o movimento dos caras pintadas. Naquele momento, nós tínhamos uma crise política institucionalizada e o movimento tinha uma clareza muito grande do que se queria, tinha um objetivo concreto, que era o impeachment do presidente Collor. O movimento de hoje, em que pede ele ter começado com uma coisa mais concreta, uma pauta mais concreta, que eram os preços das passagens dos ônibus em São Paulo, ele adquire uma dimensão que sai do controle original do movimento. Era um movimento para 3, 4, 5 mil pessoas e colocou 150 mil pessoas nas ruas. No outro dia tinha 1 milhão e 300 mil pessoas no país, mobilizadas em várias cidades. Então tem gente de todos os tipos, tem gente pedindo a ditadura militar, o impeachment da presidenta, criar o partido da ditadura, criar o partido militar, tem gente contra a Copa, tem gente contra qualquer coisa. Todas as consequências políticas que vem acontecendo aí, tanta roubalheira, tanta gente roubando a gente. Dinheiro público muito mal aplicado, o dinheiro nosso está indo só para o lugar que não devia ir. O Brasil tem muita capacidade de ser país de primeiro mundo, a gente pode hoje ter uma qualidade de vida muito melhor, saúde pública, segurança, são coisas que hoje não está tendo. Há toda essa insatisfação, porque nada está bem, saúde, educação, segurança, a questão política que precisa de uma reforma. Normalmente quando se pensa em educação para todos, pensam que é uma educação para todos os pobres. Não, a escola pública boa, ideal, é para todos. Do filho do empresário ao filho do empregado mais humilde. É assim que é a escola nos países desenvolvidos, é essa escola que eu quero e sonho para o meu país e por ela que eu luto. Mas hoje eu vim porque também quero fazer valer essa manifestação, dar força aos jovens, porque é um belo sentimento que aflora neste país. É a vontade de mudar alguma coisa, o principal motor é esse, e o direito de estar aqui. O que a gente tem visto é uma implantação de um estado de sessão pela FIFA, que está comandando o Brasil, e a gente está sendo proibido de ir para a rua, está sendo proibido de protestar, está sendo perseguido, sendo espancado, tomando gás lacrimogênio, sabe, isso não é democracia. O roubo que a gente vê, o que esses políticos fazem, o que eles têm de regalias, tudo que qualquer brasileiro tem que pagar por tudo, eles têm inúmeras regalias, não pagam por nada, além dos salários desorbitantes que eles ganham, e o povo com salário mínimo tem que fazer misérias, tem que fazer horrores. Agora, a partir das 17 horas, estou em frente disso e pula realmente... No século passado, é, uns 40, 50 anos atrás, no mimiógrafo, na passagem na frente das escolas, na passagem na frente das empresas, a gente ficava umas duas semanas preparando uma manifestação, porque tinha que passar em todas as escolas, na saída, fazer panfletinho com mimiógrafo álcool, então era dessa maneira, nós não tínhamos telefone celular, a gente não tinha redes, a gente não tinha e-mail, então fazia-se isso, então as manifestações eram planejadas com alguma antecedência grande, portanto sabia-se por onde é que ficaria, tinha como controlá-las também, tinha uma certa previsibilidade de como as coisas eram. E essa é uma outra dimensão importante, é o primeiro grande movimento de massas no Brasil na era das redes sociais da internet, de fato, o que nos mostrou uma outra forma de pensar, de organizar esse tipo de manifestação, que para nós é inédita também. Contra a PEC, foi uma vitória dos trabalhadores, uma grande salva de palmas para a nossa luta ali. Para ajudar a abaixar as passagens, fora a corrupção, para ajudar as pessoas, com isso que elas estão colaborando. E tu acha que a tua participação aqui hoje pode mudar o Brasil? Pode. Vamos torcer para um Brasil melhor. E a seguir, a PESC divulga o Balanço Social de 2012. Nós já voltamos.